Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou gravando aqui mais um vídeo para o canal que é o vídeo abrindo LOL caseira eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo que eu fiz ensinando como fazer uma LOL caseira super legal e gente, vou dar um aviso para vocês logo hoje eu vou abrir uma LOL caseira aqui no canal que eu ainda vou fazer, eu estou começando a fazer e eu vou postar uma foto no Instagram todas as coisas que eu fiz vocês vão ter que pensar, adivinhar qual LOL vai ser eu procurei na internet e essa LOL nunca ninguém fez então aguarde no meu Instagram e me siga que eu vou deixar aqui embaixo na descrição meu Instagram é kerenbindante tudo junto então me segue no Instagram e curta a foto que logo eu vou postar lá para você descobrir que LOL eu vou fazer ainda para o canal então vamos lá para o vídeo pessoal, então vamos abrir a nossa LOL será que é uma LOL rara, gente? né? ai gente, peraí o papelzinho da dica está aqui dentro olha aí o papelzinho da dica estava aqui dentro gente, a dica é essa um gatinho mais um coraçãozinho tão capaz que pode ser uma veterinária que ama bichinho, né? vamos abrir aqui os acessórios olha gente, aqui tem a bolinha vem os acessórios vamos ver aqui nos acessórios olha gente, que fofinha essa blusinha de gatinho então tipo, ela é veterinária gosta de animais não só veterinária o shortinho, que fofinho a bolsinha olha e o gatinho, né gente? olha que gracinha muito fofo amei então aqui já está vamos abrindo aqui ainda vamos ver olha gente, vê uma figurinha é tipo uma pista, né gente? que já está dando, ó viu? gosta de animais e um pantinho olha que fofo aí aqui era aquelas bolinhas só para dar enchimento mesmo e aqui está a nossa LOL né gente? que é a nossa bonequinha ó gente aqui a bonequinha agora eu vou colocar a roupinha nela vamos lá, né gente? ó gente ela é muito fofinha agora eu vou vestir a blusinha deixa eu colocar a mãozinha dela aqui primeiro essas blusinhas aqui é muito difícil gente de colocar sabe? é bem complicadinha aqui puxar para cá agora vamos colocar o short olha gente que fofa ela ficou e agora eu vou colocar a bolsinha ah gente veio essa tesourinha também não tem como pentear o cabelo né? que é duro o cabelo dela é muito duro passa muito gel olha gente que fofa que ela ficou gente eu amei se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal curta e compartilha e logo eu vou trazer mais LOL e coloca nos comentários que LOL vocês querem que eu ensino a fazer que LOL eu posso abrir aqui no canal um super beijo